Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador, a semana já começou daquele jeito, pai. O pessoal aqui do grupinho do WhatsApp e do Face aqui, só chegando o Splint pra mim aqui, a galera falando que eu tô reclamando do presente que eu ganhei do borracha de lá da França lá, que eu tô criticando o negócio por causa que eu falei da imagem, que a imagem não tava tão boa, o pessoal tá falando que eu tô sendo egoísta, tô sendo um cara que não respeita quem me deu o presente, e, mano, a internet, deixa eu falar pra vocês, mano, tem cada dia que passa, parece que fica pior. O pessoal, no lugar de aprender e evoluir, não, o pessoal tá regressando, né? Pra quem não sabe, eu gravei foi desse aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês aqui, ó, eu gravei vídeo desse aqui, ó, o Neo Geo Mini, tá? Aí o que que acontece? Esse aqui que é um monstro aqui, ó, tem review dele no canal, peço pra vocês que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, dá sua força, né, porque nós estamos na luta. Aí eu falei, eu reclamei também do controle, né, porque agora é, né, falar, é, dá opinião, é motivo de ser crucificado, né? Eu falei do direcional, esse aqui é igual do Neo Geo Mini também, do Neo Geo CD, né, eu falei, ó, às vezes pra jogo de luta, às vezes dá dois pra trás, assim, é meio tenso, né, mas padrão pra jogar, jogos de aventurinha, né, desenvolve muito bem, né? E aí eu falei que o console poderia até ter uma bateria, né, e não precisar ligar na força, mas, né, o pessoal começou a me atacar nos grupinhos lá, e o ponto disso tudo chave foi que o pessoal reclamou que eu falei da imagem do console, mano, que a imagem do console era, não era tão boa, né? Eu testei na minha televisão, testei nessa televisão aqui, ó, testei nessa televisão, e aí eu falei, olha, mano, tô sentindo um certo serrilhado, não ficou tão bom, né, mas, né, isso é a minha experiência, né, e aí a gente tá aqui pra falar os pontos. Cara, se o videogame é bom ou se o videogame é ruim, a culpa não é minha, a culpa não é do cara que me deu, a culpa é exatamente do quem criou o videogame, tá? Então a gente como youtuber, a gente mostra os fatos. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, eu vou mostrar aqui, é... Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, no quarto aqui, um Mega Drive que eu ganhei. Porque aqui, só pra vocês terem uma ideia, eu sempre gravo vídeos, né, de vários consoles da minha coleção, mano. Vários consoles, aí ó, o despertador começou a despertar lá embaixo, ali ó. E olha só, tá vendo aquele meguinha lá em cima ali, ó, de 20 jogos, 20 jogos? Aí ó, aquele meguinha ali eu ganhei ele de presente de um borracha. Cara, a qualidade daquele meguinha é tensa, é terrível. A reprodução é ruim, o áudio é ruim, a culpa é de quem? É do cara que me deu? Ah, colecionador, o cara te deu porcaria, você tá desfazendo? Não! Tá vendo tudo isso aqui, ó? Faz parte de um todo. Isso aqui faz parte da minha história. Tem muito acessório ruim, tem muito jogo ruim, tem muita coisa aqui que não presta. Mas ó, tudo isso faz parte da nossa alegria. Tudo isso, ó, é o que completa a gente, a gente vive disso, a gente tá se emocionando com isso, ó. Tem vários meguinhas clone aqui, ó. Cada um tem uma história, um roda a Everdrive, outro não roda, outro som é atrasado, outro som é ruim, outra imagem ruim. Cara, tudo isso completa a nossa alegria. Às vezes, ó, parece que não, ó, mas é um acessório aqui, ó, uma caixinha de RF. Aqui, ó, pequenininha, pirata, ninguém conhece, mas ela completa a nossa história. Essa gigantesca história. Então, quando a gente faz um review, a gente mostra, acho que é obrigação a gente falar se é bom ou se é ruim. Se é mais ou menos quais são as vantagens e desvantagens, ponto positivo e negativo. Né? E aí, os caras vêm pra atacar a gente, mano. Né? Às vezes, tipo, mano, os caras fazem... Mano, muitas das vezes eu falo assim, mano, é inveja de muita gente, né? É inveja de muita gente. Mas, é, o primeiro de tudo, o cara que me deu borracha lá da França, eu mandei pra ele assistir o vídeo primeiro. E aí, o que você acha, mano? Ele falou, mano, senta o pau em tudo aí, pai. Regaça, destrói tudo. Então, é complicado, mano. Às vezes a gente grava um negócio aqui querendo mostrar, se entregando, fazendo uma boa edição. E tem uns sacos de vacilo aí que quer atrasar a gente, né? Só quer, mano, só tá aqui pra diminuir, mano. Mas, é isso. Vou ficando por aqui, deixando os últimos vídeos do canal. Se você é novo aqui, já se inscreve, deixa seu like. Que isso vai ajudar a gente demais. Beleza, galera? É nós, tamo junto aí, ó. Mais uma vez aí, né? O Neo Geo Mini aí, emoções fortes, podemos sentir aqui agora.